O abandono de si mesmo para conhecer o mundo de Deus Implique em renúncia e amor a Deus E ao próximo em se deixar caminhar Como uma luz pelo caminho eternamente Essa luz guiará teus filhos e filhas E deixará ensinamentos de liberdade, amor e paz Promovendo uma consciência de eternidade Diante do tempo que se desfaz Através do corpo de cada servidor Amém 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 Amém